Olá, tudo bem? Eu sou a Juvieira, esse é o canal do Expedim e você já sabe que por aqui a gente descomplica a gestão hoteleira. Atualmente tem se falado demais sobre gerir as empresas baseadas nos dados. Isso porque a tecnologia promove que a gente gere muitos dados e que a gente tenha um acesso fácil a eles, que é muito bom, principalmente para a gente que trabalha com hospitalidade, porque com isso conseguimos oferecer um serviço cada vez melhor para os nossos hóspedes. Conseguimos trabalhar a hospitalidade de uma forma muito singular. E nesse vídeo eu trouxe 5 análises muito especiais que você pode fazer com os seus dados para poder então entregar essa hospitalidade diferenciada. Antes de seguir em frente, eu peço que se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, deixe um comentário também para a gente saber que esse conteúdo é útil de alguma forma. Combinado? É bacana saber que o dado por si só não gera conhecimento, mas quando ele é analisado dentro de um contexto em conjunto com outros dados, ele começa a gerar informações. E são essas informações, quando a gente busca algum padrão nos nossos dados, é que a gente pode utilizar para poder fazer o nosso negócio crescer, tomar decisões mais assertivas. E quando a gente fala do meio de hospedagem, a gente gera uma série de dados. Isso é um prato cheio para nós, né? Para quem deseja entregar um serviço de hospitalidade cada vez mais especial, personalizado e diferenciado. Aliás, o histórico de estadas é uma das funcionalidades que a gente tem dentro do hospedim junto com o cadastro de hóspede. Então tudo fica muito centralizado ali para que o hoteleiro tenha acesso a essas informações de uma forma simples e rápida. Análise número 1. Perfil de casal. Vamos supor que você vá fazer uma análise sobre o perfil dos casais que se hospedam com você. Você terá que olhar essas informações, esses dados, um por um e tentar identificar padrões nessas estadas, nesses perfis. Por exemplo, vamos supor que ao fazer essa análise você identifique que os casais costumam pedir o mesmo tipo de prato, o mesmo tipo de vinho, né? De posse dessas informações, você consegue oferecer para essas pessoas esse prato e esse vinho na forma de um combo, né? Você pode oferecer isso diretamente no processo de reserva, dizendo a eles que os casais costumam consumir esse jantar especial, né? E se eles também não gostariam de usufruir disso. Então você consegue ter uma argumentação de vendas muito mais assertiva. Na análise número 2, você vai ter o perfil de família. Você pode analisar também as suas estadas provenientes das famílias e fazer algo muito parecido com o perfil de casal. Então você vai analisar padrões, né? Quais são os passeios que eles mais gostam de ir? Quais são os pedidos que eles normalmente fazem? Os pontos turísticos que de repente seriam interessantes para eles, né? E você pode então enriquecer o seu processo de reserva e também na própria estada oferecer ali pacotes especiais, passeios, parcerias que você venha fazer porque você sabe que esse perfil de hóspede gosta exatamente disso. Algo bem legal que você também pode fazer analisando esse perfil é oferecer, por exemplo, um mapinha interativo, né? E bacana, já que a gente fala de família, normalmente tem crianças, né? Um mapinha das pontos turísticos e das atrações que são legais e que agradam esse perfil de cliente. A terceira análise diz respeito às viagens a lazer. Nesse caso, o hóspede precisa registrar na FNRH o motivo da viagem. E você vai saber de antemão, se você registra essas informações, né? Esse perfil, né? Quais são as pessoas que estão viajando a lazer ou viajando por outro motivo. Então, quando a gente olha para a viagem a lazer, nós conseguimos também analisar no cadastro da estada, no cadastro do hóspede, essas preferências em comum, identificando esses mesmos padrões que a gente viu. Só que a gente vai fazer o caminho contrário nesse caso, porque a gente vai oferecer antes de ele fazer uma reserva, promoções, pacotes, oportunidades que são bacanas para esse perfil que viaja a lazer. Você vai conversar exatamente com ele, de acordo com os padrões que você identificou na sua análise. Então, se você viu que essas pessoas que viajam a lazer, por exemplo, gostam de ficar normalmente sete dias na viagem, você pode oferecer um pacote especial para essas pessoas que gostam de ficar sete dias. Na quarta análise, a gente tem as viagens corporativas, né? Parecido com as viagens a lazer, mas aqui a gente tem um toque especial. Porque os seus clientes, quando a gente fala de viagem corporativa, na verdade, são as empresas. Então, você tem, claro, que oferecer uma boa estada para o hóspede, que vai estar ali no momento, mas também pode oferecer condições especiais para as empresas, identificando esses padrões. Então, você pode conversar diretamente com elas e fechar, inclusive, parcerias muito bacanas para o seu negócio. Por último, eu resolvi colocar a análise de saúde e bem-estar. Isso porque esse tema, gente, está cada vez mais em alta devido à preocupação das pessoas em se manterem bem, né? De corpo, mente, alma, em todos os aspectos. Eu até vou deixar linkado aqui nesse card um outro vídeo que a gente tem, que a Mai gravou, sobre hospitalidade holística. Depois assiste ele também para entender um pouco mais. Mas o que eu quero trazer como análise aqui, né? Voltando para o nosso papo de análise, é que você pode olhar também, ter um olhar mais sensível para as avaliações e para os dados dos seus hóspedes, buscando entender quais são as preocupações deles com relação à saúde e o bem-estar. Quais são as sensações que eles vivem aí no seu meio de hospedagem? Quais são os sentimentos que eles levam com eles? E em cima disso, promover ações muito voltadas para a saúde e bem-estar dos seus hóspedes. Assim como você pode fechar novas parcerias, né? Encontrar pessoas que ofereçam serviços dentro do seu meio de hospedagem, de forma muito especial, para promover a saúde e o bem-estar. Então, é um diferencial, é uma atenção maior, né? Veja que analisando os seus dados, você consegue fazer campanhas de marketing, venda, muito mais interessantes, diferenciadas, personalizadas, o que é muito bom, né? O que a gente espera e deseja hoje em dia. Mas e você? Tem feito as análises dos seus dados? Como está o seu dever de casa? Conta pra gente aqui nos comentários, vamos trocar mais informações sobre isso, porque esse é um diferencial muito bacana nos dias de hoje. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau! Se você curte o nosso canal, com certeza vai gostar de conhecer o nosso blog, o blog do Hospedin. Por lá, toda semana tem conteúdo hoteleiro novo. Mantenha-se antenado nas novidades. Acesse blog.ospedin.com